Olá, minha gente! Bem-vindos a mais um vídeo. Bom, trazendo mais um bloco para vocês. Hoje estamos aqui no parque. Depois de dois meses treinando em casa, acabei de fazer meu primeiro treino aqui na rua. Gravei para vocês, vou estar aqui disponível no canal e foi muito bom. Agora estamos aqui apanhando um pouco o ar fresco, sozinho, na natureza. E vocês, como é que estão? Estão bem? Olha que brisa boa! Hum! Uma nuvem! Sabe tão bem, gente! Bom, já agora vou responder a vocês, antes de vocês começarem a comentar, aqui em Portugal, a quarentena, vamos dizer assim, já acabou, dia 3, dia 4, se não me engano, dia 3 ou dia 4 deste mês, ou seja, na segunda-feira. Então, já abriram várias lojas pequeninas e sim, já podemos fazer, já está autorizado, nós fazermos exercício físico na rua. Claro que não se pode fazer em grupos grandes, mas a grupinhas pequeninas, duas, três, quatro pessoas, é permitido fazer exercício físico fora de casa, está bem? Antes de vocês comentarem, podem dizer que sou irresponsável, que estou a dar mau exemplo. Então, vou já deixar claro que aqui já está liberado treinar na rua, tá? É por isso que eu já aproveitei! E sabe bem! É só isso! Gente, sabem o que eu vou fazer agora? Já quis ter um vlog, eu vou fazer uma coisa agora que eu já não faço há muito tempo. E não critiquem também, não sejam muito pequeninhas, porque cada um faz o que gosta, né? Porque sente-se bem a fazer. E há uma coisa que eu amo, desde a minha infância, e eu as falei no último vídeo, sobre isso, que é sobre o quê? Andam, andam ver! Que coisa linda da boa da vida! Gente, a Olena ama balanços e já vos falei sobre isso. Sabe como é que eu fazia, Rabi, quando era criança? Eu fazia assim, olha. Fazia assim. Tenho cuidado. Está tudo bem, papá. Está tudo bem. Obrigada pela preocupação. Papá, olha como é que eu sei fazer, papá. Está, está, está. Vá, já chega. Gente, resumindo. Eu nasci num dia de criança e eu admito, eu gosto de ser criança. Há coisas que não me quero largar e de vez em quando sentar no baloiço é uma delas. É isso. Já vos contei a história do baloiço, não é? No vlog anterior, como é que eu fazia quando era criança e inventava os meus. Ainda por cima agora que eu já tenho para o bebê, já recebi, já vos mostrei. Ai, posso sentar? Como estava a dizer, ainda por cima agora que já recebi o baloiço para o bebê, ainda deu-me mais vontade de sentar no baloiço e aproveitar um bocadinho. E, olha, chegámos ao parque até e tínhamos esquecido que tinha baloiço aqui. Acabei treinando e estava aqui, à minha espera. É isso. Coisas boas da vida. Claro que temos de ser adultos, temos de ser responsáveis, mas não devemos apagar a criança que está dentro de nós. Se tu estás a morar numa zona onde estás liberado, já poderes sair de casa, aproveita e, na próxima vez, quando tu vês a oportunidade, vai a um parque ou algum sitio onde tem natureza, senta-te em silêncio, senta-te no móvel assinado e escuta. Tu vais começar a escutar o passarinho e já cantar. Sente a brisa a bater na tua cara. E esse sabe muito bem. Depois de estar muito tempo em casa, vamos dizer assim, fechados, né? Depois de dois meses de estarmos em casa, saindo agora para o parque, é que eu comecei a dar ainda mais valor às coisas como esses, aos momentos como esses, na natureza. Gente, é muito importante. Nós conectámos. Nós ficámos fora das redes sociais. Fora de sem telemóvel. E simplesmente tirámos meia hora para isso. Escuta. Eles estão cantando. E já agora, quero mandar viginhas a toda a minha família do Brasil, toda a gente de Portugal, de México, Argentina... Angola, tem um pessoal de Angola, de Mozambique, pelo que eu sei. Depois, pessoal de Cabo Verde, França, Espanha... Para toda a gente que me segue... O Mucrânia, claro que é meu país natural. E para toda a gente que me segue, um grande, grande viginho para todos, todos vocês. Ah, e pessoal da América também, não é? Tem várias gente da América. Para todos vocês, um grande, grande viginho. E agradeço de coração pelo vosso carinho e por estarem aqui a acompanhar a minha jornada. Um viginho muito, muito grande e um abraço muito, muito, muito apertado para ti. Agora vamos embora. Vamos para casa. Gente, rebentámos com um garrafão de areia, 10 kg. Bom, tivemos mochila com garrafas na mochila para treinar e também trouxemos elásticos e um garrafão de 10 kg. Vamos embora. Está feito. O que? Não, eu estou com a minha mochila nas costas também. E agora é pesado, não é? Claro, agora é pesado. Quando estava durante o treino, não estava pesado. Agora começou a pesar. Cachorrinhos lindos. Vamos para casa, não é? Vamos lá. Bom, gente, estávamos aqui no carro. Temos que levar o lixo. Está atrás. Reciclado. Aquele é só papel. Ravi! Mas isto é espelha? Tu tens de espelha? Ravi! Já sabe como é que eu fico na câmara? Quando quiseres me apanhar para eu saber o nome do que isto também. Está fixe? Não. Ravi? Oi? Oi. Gente, vou responder já agora. Meu marido não é brasileiro, ela é cabo-verdiano. Ela é cabo-verdiano, eu sou ucraniana e nos encontramos em Portugal. Esta que é a história linda da vida. E andámos na mesma escola. E andámos na mesma escola, mas nunca... Eu não me lembro dela e ela não se lembra de mim. Né? E o engraçado é isso. E só nos conhecemos já quando estávamos fora da escola. É isso. Onde? Nos conhecemos no ginásio, já tinha contado essa história. Eu fiquei com trança presa fazendo abdominais e lá ele veio me salvar, o meu salvador. Ele disse, queres ajuda? E eu, sim, por favor. Lá aconteceu a magia. Bom, gente, outra coisa. Em relação a... 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 Como é que se diz? A volta... Já podemos ir de casa, né? O que é que acontece? Aqui em Portugal, neste momento abriram lojas pequeninas, até 200 metros. No entretanto, tanto em lojas como supermercados é proibido entrar sem máscara. Tu tens de ter obrigatoriamente uma máscara para poder entrar num estabelecimento. Então, eu ontem andei... Ontem? Antes de ontem, né, Rabi? Antes de ontem, gente, como eu já vos mostrei, eu tenho máquina de costura em casa. Já comprámos faz mais de dois anos a máquina. E eu desafiei a fazer as máscaras para nós. Então, antes de ontem eu fiz cinco máscaras. A primeira foi experiência, depois fiz para minha mãe, fiz para minha mãe, depois fiz... A terceira foi para mim? Não. Foi para minha mãe, foi para o meu marido, foi para mim e foi para o namorado da minha mãe. Tá bom. Seja sincero. Diz lá. Tu disseste que tu não... Tu achaste que não ia conseguir fazer assim, né? É, né? Gente, ela admitiu. Ele disse, eu não estava a esperar que tu conseguias fazer assim. Esta é feita por mim. Até coloquei uns brilhantes aqui. Vejam só. Estão a ver? Claro que eu não uso no carro, né? Mas para entrar em algum sítio tem que usar mesmo. Então dá muito jeito. Feita por mim. Comprei o decido. E claro, para o namorado da minha mãe nós fizemos outra cor. O meu marido gostou dessa cor, desse padrão. Então ele ficou com uma dessas. Combina com a camisa. Ah, sim. Combina com a camisa que ele está a dizer. Estão a ver? No entretanto vou fazer para ele mais uma assim de outra cor para combinar com outra roupinha. Para não ser só uma rosa. E já agora partirem como é que está a situação em relação a esta epidemia, né? Na vossa cidade se já liberaram, se dá para sair para a rua, se já abriram as lojinhas como abriram aqui. Partirem aqui que eu vou colendo os comentários também se vou ficando informada como é que Já sei que em algumas cidades do Brasil, pelo menos que eu estive a ver, sim. Ele está a colocar a gasolina. Pelo que estive a ver, em algumas cidades já abriram ginásios, academias. É verdade ou foi uma notícia falsa que eu vi no Facebook? Se puderem partir é um que é interessante também. Em relação aos ginásios aqui em Portugal, em princípio só vão abrir em junho. Ainda estão a analisar como é que vão fazer. Por isso, pelo menos mais de um mês, vamos ter que treinar em casa ou na rua, mas não no ginásio. Está tudo fechado ainda. Por isso, partilhem as vossas informações. Como ainda estamos aqui de vários países diferentes do mundo, vamos assim sabendo a notícia real do local, né? A coisa boa desta quarentena, uma das coisas assim, vamos para o lado positivo, a gasolina baixou mais de 30 cêntimos. Gente, há anos que eu não vi a gasolina com este preço. Quando digo há anos, faz uns 5 anos que eu não vi a gasolina por 1,33. Já chegou a bater 1,70, não foi? No ano passado acho que houve algum tempo que era 1,70, agora está 1,33. Com quarentena pelo menos gasolina está mais barata. Gasolina em gasóleo, tudo baixou de preço. Não é? É isso. Vamos ver coisas boas. É isso gente. Vamos tentar ver coisas boas. Vamos vendo. Não é? Concentrar no que é positivo. Concentrarmos naquilo que é positivo e assim a gente vai viver de forma mais leve. Vamos para casa. Adivinha o que é que vais fazer? Eu acho que agora vou ter que jogar lixo fora, né? É isso? Esta cidade é mesmo linda. Realmente. Quarteira. Gente, é que o ponto aqui. Vamos lá jogar lixo. Hum! Psss! Então. Ó, eu odeio homens tarados, está bem? Desculpa, é que você fica muito gostosa nessa ideia. Ó, eu tenho aqui, eu já estou reservada, está bem? Como assim? Eu tenho aqui já um baby. Um pacote? Tem aqui já uma encomenda, por isso, desculpa, lá a senhora não vai dar nada, está bem? Não, 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 já não dá. É que nem se nota que vai ser isso. Não? Ui! Leo, sai daí. Já voltamos para casa, anda já. Anda fazer companhia, mamãe fica na cozinha, anda. Leo? Ele está aqui fazendo companhia. É, está fazendo companhia então. Anda, Leo. Anda a fazer companhia, mamãe fica, anda já. Ó. O lugar do Leo é aqui. Oi! Ó o presidente. Presidente Leonardo Di Starodubets. Anda já. Anda. Bom, meu marido agora vai editar o treino e eu vou ter que arrumar a roupinha. Tive que tirar vestidos que estavam arrumados no armário. Pus tudo para levar porque estavam com um cheirinho. Está parado muito tempo. E vou trocar basicamente as roupinhas do inverno. Vou guardar e as roupinhas do verão vou colocar expostas porque está a começar calor. Temos aqui 24, 25 graus. O verão está chegando. Então agora tenho que fazer trocas e ver todas as gavetas aqui em casa. É isso. Faz parte, né? Já é meio dia e tal. Vamos comer uma frutinha. Uma papaya. Está pronta para comer. Que cores lindas. Vamos tirar as sementinhas. Assim. Essa é a maneira mais fácil de vocês comerem papaya. Pelo menos para mim. Uma já está. Uma coisa com outra. Uma. E já está Tá boa essa E o que é muito importante Se tu fores comer assim Como estou a comer Começa com a parte Esta mais estreita Onde tem a parte cozinha Porque o papai está pendurada assim Ou seja, esta parte aqui que está mais larga Costuma ser mais doce E se tu comes primeiro a parte mais doce Depois no final fores comer a parte menos doce Já não vai ser tão prazeroso Então tu começas com o lado que é menos doce Porque o teu paladar ainda não está muito afetado Porque não experimentaste o lado doce Então não sabes Vais do estreito Até o mais largo É uma dica Depois de comer muito doce Não vai ser a segredade Gente, últimos três dias Deve ser por causa do calor também Porque normalmente no verão O meu corpo sempre pede assim Acho que o meu e a maioria das pessoas Pede assim coisas mais frescas Frutas aguadas Então últimos três dias O meu corpo está mesmo a pedir frutas aguadas Frutas assim Por exemplo Melão Meloa Melancia Que não está assim Já existe no supermercado Mas não está assim Ainda é muito boa Porque na época Não é época ainda E também Ainda é muito cara É cara E não é assim tão agradável para comprar Então Melancia não a comprei ainda Mas ontem comprei uma meloa pequenina E sobe tão, tão, tão bem Vocês não imaginam E agora Estou comendo papai E também está muito bem Porquê? Porque é muito aguada Claro que não é igual A melancia, né? Mas é uma frutinha aguada Está a saber bem E para as minhas grávidas Principalmente Toda a gente é bom Comer papai, né? As novas gestão No trânsito intestinal Agora mulheres grávidas Têm assim As vezes problemas Com trânsito intestinal Incluem na vossa dieta No vosso dia a dia Na vossa rotina alimentar Papai Que vai-vos ajudar Ter trânsito livre Sem paragens Sem desconfortos Papai faz essas coisas Realmente eu como papai inteira Não consigo comer só metade Gosto muito Gente, isso não é papai É mamão Isso é mamão E ela tem Se não me engano É do Brasil Este mamão Veio mesmo do Brasil Comprei no continente Cali, queres um bocadinho De papai? Não Gente Sabe o que é? Ela não gosta Papai Tem sorte Eu estou sincera Eu gosto Todas as frutas Não há nenhuma fruta Que eu diga assim Não gosto Há todas que eu Há algumas que eu gosto mais Ou apetece mais no momento Que outras Mas não existe nenhuma fruta Que não Que não entre no meu organismo Que ele rejeita No caso do meu marido Ele não consegue comer papai Ele não gosta papai Então papai É para mim E pode ficar aqui Uma semana Que ele não vai comê-lo O que é Rabi? Faz aí ananás Tu já cortaste ele Que és no prato Já Há no seu Até eu sou o que Ele vai para ti? Sim Hum 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 Vamos agora tomar já já Vamos tomar já já Os probióticos Multivitamínicos E minerais Para as restantes E Um B12 E já está Já está Já está feito Gente A barriguinha cheia Vamos arrumar a roupinha O que é que nós temos Aqui Temos aqui Os bombons De chocolate Com recheio De pasta de amendoim Agora vamos tirar das forminhas E colocar no teu problema Gente Ontem a pessoa Andou A fazer Bombons Outra vez Lembras daqueles que vos mostrei Aqui no canal Faz na semana passada Ou duas semanas atrás A receitinha dos bombons Com recheio Então Já acabaram aqueles E ontem foi fazer outra vez E desta vez E fingi ainda mais Gente É assim Eu sempre gostei Chocolate É uma coisa que eu Amo mesmo Se me perguntarem Como já vos disse Se me perguntarem Claro que eu tento controlar Porque vocês lembram Aquele bolo Que eu vos mostrei No aniversário da Cláudia Que ela fez para nós Bolo vegan De coco E limão Gente Vou admitir Metade do bolo Eu comi sozinha Metade Daquele bolo E eu ganhei Uns Dois quilos Isso foi no domingo Hoje é quinta-feira Hoje Só hoje Que consegui Recuperar o peso Do domingo Então eu andei Alguns dias Com Com peso a mais Porque eu abusei mesmo Agora esses bombons Aqui Vou comendo Vou comendo Dois poucos Vou criar a regra Comer no máximo Dois por dia E normalmente É Anjos do treino Para dar aquela força Para dar aquela energia É isso Mas Tentando controlar Pessoa gulosa Não pode fazer Muita coisa boa Em casa Não Vamos dar A forminha Que elas já estão Prontinhos Para desenformar Vou ter que ser rápida Para não derreter Já vos mostro Quantos que deu Bom Desta vez Eu fiz mais fininhos Como podem ver Outra vez Eu fiz o dobro Acho que são Eram três vezes Mais grossinhos Que esses Vejam só São bem bem fininhos Nem dá um centímetro Olha Este aqui Deste lado Então Está mesmo Fininho Fiz mais quantidade Mas De forma que possa me enganar Comendo dois De agora É a mesma coisa Como comer Metade do outro Para enganar O meu cérebro Bom Está quase Temos de ser rápidos A tirar Hum Está bem fininho Olha Já está Grandes Uns pequeninos Uns coraçãozinhos E em relação Às forminhas Que eu usei Que recebi Várias mensagens De meninas Perguntando Onde eu comprei Essas forminhas De silicone Esses em forma De coração Eu comprei Num Lidl Que está Numa promoção Mas também Vocês podem ver Qualquer uma loja Na par De coisas De cozinha De formas Para forno Costuma ter Essas forminhas De silicone E dá muito Muito jeito Dá para fazer Várias coisinhas Vocês podem usá-las Para forno Para fazer Queques Etc É mais fácil Depois Para desenformar Está bem Dá muito jeito É um investimento Que tu faz Custa 3 euros 10 forminhas Mas dura Anos Anos E anos Está Dica Dá para entrar Obrigada Vamos lá Já estou vendo Sim Estamos aqui Na loja Viram-me na loja Fortuquia Agora em quarteira E vamos comprar Algumas coisinhas Para eu costurar O que é que a gente precisa Daqui Vamos lá Ai meu Deus Isto é só coisas lindas Mais Algo Algo Diz Léo já está a reclamar comigo Léo, tu não podes reclamar comigo assim Provamos Um pouco mais de comenta E está pronto Vejam só que prato mais lindo Então temos aqui hummus Temos espáracos Batatinha branca Um hambúrguer E umas cenouras cruas É isso Esta combinação A minha sabe muito bem Hummus com cenoura crua Basicamente vai ser a minha entrada Depois vou passar para os quentes Para a batatinha Espáragos e hambúrguer É isso Quebua Carina branca Forte Carina branca Porta Tchau Atexto �mer Então, acabei de fazer o chá para kombucha O meu marido tirou a colheita Já estava prontinha esta E agora eu fiz chá para ter próximas garrafinhas Para quem quer saber mais em relação ao kombucha Podem pesquisar no Google Escreva o kombucha com capa E vão aparecer vários artigos falando sobre esta bebida Mas basicamente ela faz muito bem para digestão É um probiótico, está rica em probióticos E fortalece o nosso sistema alimentário, etc Também, como já disse A digestão melhora bastante Por isso, se a gente gosta de beber normalmente Depois da refeição, bebes um bocadinho Que é delicioso Se quiser saber mais, pesquisa Está bom? Gente delícia Nem vou falar Na descrição do vídeo vou deixar para vocês a receita também Quem quiser fazer É super fácil de fazer Obrigado, Deus Muito grata Queres um bom bom? Está no frigorífico Estes são muito bons, são mais fininhos Experimenta, sério Queres muito a mal? Tem que ser no papel que eu vou fazer um molde Vai lá Seja de favor Leo E o que é que tu sais que eu vou fazer um molde Oi Esse gato é demais Olha, desculpa lá, Leo Vai ter que sair Vai lá Fica de lado Fica aqui de lado Bom gente, o tecido que eu escolhi foi este Assim Escolhi este aqui Verde, aguinha E agora vamos fazer Vou tentar fazer Uma peça De roupa Para bebê Bora, Leo Hã? Com licença Posso puxar papel? Com licença Com licença Bom E já volto Tá? Até já Está mimado Está mimado Bom Então é 50 e 30 Vamos pôr 30 A cruz vai ser O X vai ser aqui Nos 30 Então agora a gente vai alinhar E aqui também vamos tirar 30 Vamos colocar a cruzinha Vamos colocar aqui também Para poder fazer uma linha Né, Leo? Vamos lá então Exatamente Juntar com essa ponta É, Leo E agora Só vamos cortar Já está feito É, eu estou aqui trabalhando E vocês dois Estão no relax, né? Eu tenho que gravar isto Porque senão As pessoas Depois vão ver O meu trabalho final E vão dizer que é mentira Que não foi eu que fiz Sabes? Eu tenho que mesmo gravar Eu Fazer tudo Porque assim Não há depois já Não foi ela que fez Não, não Foi eu sim Foi eu mesmo Eu tenho que gravar Atão Javi Como é que eu consigo? As pistas Tem aquela bombinha Não Você é uma canola? Oh meu Deus Tchau gente Vou trabalhar Antes disso Mais um problema Para resolver Há mais um desafio Na vida Gente Já agora Isso é ótimo exercício Para os osmáticos Trabalha muito os pulmões Encher os balões Encher os balões Trabalha muito os pulmões Até rima E sabem o que é? É mesmo verdade Sério brincadeira Porque quando ele estava Quando era criança E passava muito tempo No hospital Por causa da asma E lá Era obrigatório Nós tínhamos Nossos balãozinhos O médico mesmo Dizia para os pais Comprarem balões E nós Ficávamos a encher Dias e dias É A sério Então mas agora É que Não dá-me tempo Assim Já consegui Mais ou menos Olha Mas sabes o que aconteceu? Que a polinha ficou lá Lá dentro Não sei Enfiei lá dentro Então não dá para sair? Não sei